Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included. Olha aí, quem diria, né? Até que enfim a Clay resolveu dar mais um respiro aí para o jogo, né? Eu estava programando aí de iniciar uma série, que seria em breve, já sairia, provavelmente eu começaria a gravar ela na semana que vem, que seria uma série com mods, né? Vou aproveitar para dar uma explicação aqui para vocês, que eu sei que muita gente vai ver esse vídeo aqui. Mas o que acontece? Eu tinha quase certeza que estava para sair alguma coisa, tipo, se eu começasse uma série com mods e saísse, por exemplo, essa atualização que vai sair aqui agora, já ia matar a série, tá? Já ia matar a série, até mesmo porque eu estou praticamente no jogo Vanilla aqui agora, pode ver que eu coloquei até o jogo em inglês, porque em português, se você está jogando no modo experimental do jogo, evite jogar com a tradução em português, tá? Porque senão você vai ter mais crashs ainda, né? Porque o jogo ainda não está estabilizado para as traduções. Então, quando você for jogar no experimental, procura jogar em inglês, tá? E aí, mas mesmo assim ainda está crashando muito, né? A Clay deu lá o aviso de que, a partir de agora, as atualizações vão durar muito mais tempo, né? No período de testes. Então, antigamente, o jogo ficava duas semanas em teste para poder soltar, né? Agora eu não sei quanto tempo vai ficar, não. Pode ser que fique um mês agora em teste aí, tá? Para até eles soltarem, de fato, a atualização estável, né? Então, falando em atualização, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Ah, e se eu vou fazer série? Sim, vou fazer, tá? Mas eu vou esperar estabilizar isso aqui, essa atualização. Porque não tem condições nenhuma de começar uma série do jeito que está, ainda mais porque é uma atualização que mexe com geração de mundo, tá? Então, atualizações que mexem com geração de mundo são as top para crashar a série, né? Porque acaba entrando uma coisa nova que a gente não consegue ter acesso porque o save não vai atualizar, tá? Mas sim, vai ter série de Oni nessa atualização nova. Assim que ela estabilizar, prometo para vocês que eu começo uma série nova. E vale a pena, tá? Porque vai vir coisa legal por aí. Então, vamos lá. Começando com os novos traços de mundo, né? Quando você começa um novo mundo aqui, tanto faz se é no clássico, se é Space Out, né? Você tem agora os traços do mundo, né? Que são os traços normais que já tinha antes. E agora você tem os traços de história, que você pode tirar ou colocar, né? Eu acredito que até o final do período experimental, entre mais traços de mundo, tá? Por enquanto só tem dois, que é o Sonion Synthetizer e o Critter Flux ou Matic, né? São esses dois traços que tem por enquanto, que a gente vai falar sobre eles agora. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Sonion Synthetizer, né? Que eu não sei como é que vai ficar a tradução dele, mas provavelmente vai ter alguma coisa a ver com o sono, né? Como é que funciona esse cara aqui? Ele faz parte dos traços de mundo, né? São tipo mini-quests, né? Side-quests, vai. Que você vai poder executar durante o jogo, né? Você vai ter que encontrar ele no mapa, né? Que nem esse mapa que eu comecei, o início do mapa foi aqui nesse ponto. E vindo aqui pra lateral aqui, estava aqui o Sonion Synthetizer. Como é que ele funciona e pra que ele serve? Bom, do lado dele sempre vai ter esse pajama Kobe aqui, ó. Que é tipo um guarda-roupa de pijamas, né? Você vai mandar o duplicante vir até aqui e dispensar, né? Um pijama, ou seja, colocar um pijama no chão. E aí vai aparecer ali uma tarefa de um duplicante que vai vir jogar esse pijama no chão. Como é que funciona? Olha lá, o Josué veio aqui, pegou, ó. E vai liberar o pijama. Depois que o duplicante vestir o pijama, que no caso esses pijamas aqui, ó. Camille, o Fênix e o Caatinga estão utilizando já. Ele vai ganhar um status de vestir no pijama, que ele toma menos 8 de atlético e menos 10% de sono, né? Ou seja, de 70% de perda de sono, em um ciclo duplicante ele vai ir pra 80%, né? E quando ele estiver com esse pijama, que ainda não tá com a arte finalizada, né? Eles ainda vão terminar a arte do pijama. Enquanto ele estiver dormindo, ele vai liberar este item aqui, ó. Que é o Dream Journal, né? Este item, ele vai ser utilizado no Sonium Synthetizer, né? Vai entregar 25 desse Sonium Synthetizer, que ele funciona com oxigênio, tá? Vai oxigênio aqui pra ele funcionar. Oxigênio normal mesmo, tá? E quando você entregar 25 nele, ele vai iniciar o funcionamento. Só que eu achei que durava pra sempre, mas não tá durando aqui no teste. Mas eu acho que vai durar depois, tá? Como é que vai funcionar? O duplicante... Ah, funciona assim. Tá aqui, ó. Não, não funciona não. Sumiu mesmo. Sumiu. O duplicante, ele fica com status, que eu não lembro qual que é o nome. Realmente não tem mais. Eles perderam. Ficaram, acho que, alguns ciclos. E agora perderam. Que eles ficam com... Se eu não me falho a memória, eles ficam com mais 5 em todas as habilidades. Tá? Não sei se eles vão mudar isso depois, mas agora ele tá aparecendo aqui que a construção tá completamente funcional, mas realmente ele não tá mais funcionando aqui. Acho que não sei se eles precisam dormir pra isso acontecer. Deixa eu pôr isso pra dormir aqui, só pra ver. Olha aqui, ó. Mandei eles dormirem, ó. E os duplicantes que estão com o pijama... Aqui, ó. Os que estão com o pijama, eles ficam com o status... Cadê? Eita, peraí. Vamos trocar aqui. Eles ficam com o status... Aqui... Aqui, ó. Sonhando. Olha lá. Ele vai produzir... Acho que é a cada 300 segundos, eu acho, que produz. Vamos esperar aqui produzir pra ver. A Mari vai produzir aqui um Dream Journal. Olha lá, ó. Olha lá. Ela produziu... É isso mesmo. 300 segundos. Ou seja, ela tem que dormir pelo menos meio ciclo. Não precisa dormir direto, tá? Ele não reseta quando o duplicante acorda. Mas realmente não tá funcionando aqui mais não, tá? Ele dá um bônus que os duplicantes ficam muito alegres, né? Por causa dos sonhos, né? Por causa dos sonhos que foram... Dos sonhos, não. Desculpa. Dos sonhos que foram analisados. Será que tem alguma coisa a ver com a série do Sandman isso aqui? Não é possível, né? Que os caras, tipo, de última hora colocarem isso aqui. Não tem como. Não tem como. Tá? Mas esse cara vai funcionar assim, tá? Ele é um traço de história, né? Ele é um traço de história que ele vai precisar que os duplicantes retirem o pijama, vistam o pijama, durmam de pijama, né? A cada 300 segundos vai produzir um Dream Journal, né? Que tem que ser colocado aqui no Sonion Synthetizer. E aí depois que você colocar 25 Dream Journal aqui, ele começa a funcionar e ele vai dar um bônus de mais 5 em todas as habilidades para o duplicante, tá? Esse aqui é o primeiro traço de história. Vamos lá, o próximo traço de mundo, né? Ó, de história, desculpa. O próximo traço de história é esse cara aqui, ó. Critter Flux ou Magic? Como é que esse cara aqui funciona? Ele é um pouco mais simples do que o do Sono lá, tá? Ele também é uma estrutura que ele vai estar fixa no mapa, né? No início do mapa ele vai estar aparecendo para vocês. Você vai ter que encontrar ele no mapa, né? Na verdade, igual eu encontro aqui este outro aqui. E como é que ele funciona? Bom, primeiramente você precisa ativar ele, né? Ele vai estar disponível lá para você ativar. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar 5 tipos de criatura diferente por ele, tá? E aí cada criatura que for passando por ele vai somar aqui, ó. Uma dessas cores aqui nessa pizza aqui, tá? E como é que isso aqui funciona? Depois que ele analisar 5 criaturas, pode ser qualquer uma. Deixa eu trazer uma criatura para cá com um spawner aqui, ó. Pode ser o Sponge Lug. A criatura tem que entrar neste bloco aqui, né? Na verdade eu vou trocar de criatura. Vou colocar a Mokura, porque senão pode crachar o jogo. E a Mokura é um bicho mais simples, né? Vou pegar aqui a Mokura. Aqui, ó. Vou colocar a Mokura aqui. Pimba! Ele vai fechar, né? E vai iniciar o processo de escaneamento. Quando ele tiver esses 5 tipos de criatura diferente analisado, o que você vai poder fazer depois disso? Qualquer criatura base que você colocar aqui, que nem, por exemplo, eu coloquei uma Mokura normal, né? Ou seja, é uma criatura base. Você tem a chance de receber do outro lado a chance não, é 100% de chance que do outro lado você vai receber uma criatura já evoluída, né? Entre aspas, né? Poderia dizer uma mutação, né? Você vai receber uma mutação da criatura base. O problema é que demora pra cacete pra ativar de novo. E eu achei essa estrutura aqui meio fraca por conta disso, né? Putz, mano, demora demais, cara. Demora demais. Mas eu não curti não esse negócio, tá? Um ciclo é muita coisa, né? Que no caso é 600 segundos, né? Pra voltar. Eu achei muita coisa. E aí você tem que esperar um ciclo pra você poder multar a próxima criatura. Então, tipo, agora você não é realmente obrigado a ficar fazendo criação pra obter uma criatura específica. Você pode simplesmente vir aqui e colocar a criatura base aqui e do outro lado vai sair uma das evoluções dela possíveis, né? Eu não testei, ia falar a verdade, com o Switcher aqui, mas provavelmente deve funcionar, né? Que deve sair o Groob Groob do outro lado. Provavelmente. Mas eu não quero nem testar, senão o jogo pode crachar, tá? Então é uma estrutura bem simples de uso. Analisa cinco criaturas. Depois das cinco analisadas, qualquer criatura base que você colocar aqui vai sair na outra ponta uma criatura, uma evolução dessa criatura. Eu tentei colocar outros tipos de criatura aqui na ponta aqui, mas o jogo ficava crachando o tempo todo, então eu não vou nem tentar mais, tá? Então este aqui é o segundo traço de história do jogo, né? Por enquanto só tem esses dois que eu mostrei, mas já já vem mais. Eu espero, né? Vamos ver o que tem mais nessa atualização que vai vir aí, o que foi mudado no jogo agora, do que já tinha. Olha aí, uma mudança que quem é antigo aí no jogo, né? Já está esperando há pelo menos quatro anos, tá? Enfim, foi inserida a porcaria da cozinha no jogo, né? Pra você ter a cozinha, aqui ó, tá mostrando ali, ó. Pra você ter a cozinha, você precisa do Spice Grinder, que é essa estrutura nova que está já ali dentro da cozinha, né? Uma churrasqueira ou fogão, né? Que no caso eu coloquei ali o fogão. O refrigerador, que é a geladeirinha, né? E ela tem que ter no mínimo entre 12 e 96 blocos de tamanho. Eu espero que um dia eles removam esse mínimo e máximo das salas, né? Sinceramente, eu não vejo necessidade nesse mínimo e máximo de salas. Acho que só atrapalha mesmo, né? Acho que você vem de uma outra época do jogo que já nem se aplica mais isso aí, tá? Mas pra que serve a cozinha? Ela não melhora a qualidade das comidas, ela não... Não, não é isso, tá? A cozinha, ela só serve pra liberar o uso do Spice Grinder, né? Que é esse aqui que o Estevam tá operando aqui, que ele não utiliza nada de eletricidade, tá? Ele opera manualmente e a função dele é simplesmente temperar as comidas, tá? Você escolhe aqui os tipos de comida que você vai trabalhar nele, né? Você coloca exatamente ali o tipo de comida que você quer trabalhar e ele vai colocar o tempero conforme você escolhe aqui em cima, tá? Por enquanto tem só quatro tipos de tempero, mas em breve provavelmente virão mais temperos. Cada tempero tem uma receita e tem um status, né? Por exemplo, aqui o Freshner Spice, ó. ele vai 0.1 semente de... por cada mil quilocalorias da comida, tá? Ele leva 0.1, ou seja, 100 gramas, né? de semente de rango fruto e 3 quilos de sal, tá? E aí, cada mil quilocalorias da comida que você colocar ali, ele vai gastar isso aqui e o bônus desse Freshner Spice é diminuir a velocidade que a comida estraga, tá? Então vamos ver se essa aqui tá marcada aqui. Apesar que o... Apesar que o barrotone, ele não estraga, né? Ele não estraga. Eu não sei exatamente quanto é que ele vai dar. Deixa eu ver. Esse aqui tá dando... Esse aqui tá dando pilotagem. Esse aqui tá dando pilotagem. Caral, tá tudo pra pilotagem? Eu não sei quanto exatamente vai dar, tá? Mas vai diminuir o rate de decomposição. Como o barrotone não estraga, não dá pra ver direito, né? Deixa eu colocar aqui uma outra comida pra gente fazer um teste já agora. Aqui, ó. Eu passei o pão apimentado aqui com o Freshner Spice. Ele dá... É, não sei quanto dá. Não faço ideia de quanto dá, não. Ele não mostra exatamente aqui quanto ele dá. Ele só tá mostrando que eu tô tomando menos 13% por ciclo por ele tá não refrigerado e por ele estar numa atmosfera normal, né? Ou seja, ele tá no oxigênio aqui. Né? Mas não mostra exatamente o quanto tá diminuindo. As outras comidas estão mostrando, né? Se eu for aqui, por exemplo, aqui no... O Rocketeer Spice aqui, ó. Ele vai... O fungo, né? A semente de fungo. Mesma coisa, tá? Cada mil calorias é 100 gramas e 3 quilos de sucrose, tá? Os Freshs Python aqui é 3 quilos. Eu falei 30, né? Mas é 3 quilos, tá? É sucrose aqui. Mas só que aqui vai açúcar, né? Esse aqui vai açúcar e ele aumenta mais 3. Aqui, ó. Ele aumenta mais 3 a skill de pilotagem. E aí tem também o Brownie Spice que ele vai 3 quilos de ferro e semente de... Eu acho que é de alface, né? O Waterweed é de alface. Semente de alface. Ele aumenta mais 3 de força. Acho que é mais 3 de força. Eles não mudaram ainda. E o Magnus Spice, né? Que ele usa 100 gramas de semente de... É flor de... Flor de seda, né? 100 gramas de flor de seda. Da semente da flor de seda. E 3 quilos de limo, né? 3 quilos de limo. 100 gramas de flor de seda. Você vai ter o bônus ali do Magnus Spice, né? Que vai dar mais 3 de... Operação, né? De maquinaria. Então são esses os temperos. Lembrando que pra poder operar esse cara aqui o duplicante tem que ter pelo menos o traço ali de... É... Chefe, né? Ele tem que ser pelo menos chefe. Que é o grelhar 2. Tá? Então essa é a nova estrutura. E esta é a nova sala, tá? Teve também uma mudança aí no refrigerador. Que agora você pode escolher somente comida que já foi temperada. Tem essa opção nele agora também. Então, ou seja, você pode deixar ali somente comidas que já passaram pelo Spice Grinder. Né? Que vai... É o saleiro, né? É o saleiro aí. Beleza? Então essas são as novidades aí da cozinha. Vamos lá. Vamos ver se tem mais novidades. Bom, vamos lá. Uma novidade que eu não sei bem o que achar a respeito dela. Tá? Mas aconteceu. Eles não sei por que. Eles resolveram mexer na Plug Slug. E resolveram fazer várias mudanças referentes a Plug Slug. Né? A primeira delas é que agora a eficiência dela não é mais baseado na sua felicidade. Mas sim no seu estômago, né? Se passar de 50% a alimentação dela. Ela já gera o máximo de energia que ela pode. Né? O mínimo agora passou a ser 40 watts. Né? Mesmo quando ela é selvagem. Né? Então enquanto ela for selvagem. Ela vai dar no... Acho que no máximo 40 watts. Acho que é essa a mudança que eles fizeram. Ela não dá mais a potência máxima enquanto ela é selvagem. Porém quando ela tá, né? Adestrada. Ela passa a dar sua eficiência máxima. Que eu nem vi ainda quanto que é. Pra falar a verdade. Mas deve ser 400 watts ainda. E se o estômago dela tiver acima de 50% de satisfação. Né? Ou seja, se ela estiver bem alimentada. Elas agora comem também metal. Outro tipo. Na verdade eles tinham colocado lá na descrição. Que eles estão comendo o metal comum. Mas aqui ainda tá aparecendo que é o minério. Né? Pelo menos ainda não fizeram essa alteração. Mas parece que elas vão passar a comer o metal refinado também. E continuam produzindo hidrogênio, né? Isso aí manteve. Né? E com essa mudança. Eles também colocaram que agora. Ela tem mais duas evoluções. A plug slug. Ela pode se transformar na gás slug. Né? E na esponja slug. Que tem mecânicas bem diferentes. Né? Qual que é a mecânica da smog slug. Né? Que é a gás slug. Né? No caso. Né? Ela durante o dia. Ela capta o gás não respirável. Tá? Não pode ser oxigênio. Nem oxigênio poluído. Tá? Não pode ser nenhum dos dois. Durante o dia ela acumula. Tá? Ela tem ali dentro dela. Ali tá vendo ali? Ela acumulando. 21.7 quilos de gás. Ela vai acumulando isso durante o dia. E durante a noite ela procura um tubo pra soltar esse gás. Olha aqui. Tá? Então durante o dia ela acumula gás não respirável. E a noite né? Nas três horinhas ali da noite ali. Ela libera o gás. E a esponja slug né? Ela faz a mesma coisa porém com líquidos. Olha lá. Ela tá pegando aqui salmoura né? Tá com 21 quilos. Ela não para. Vai subindo. Subindo. E aí durante a noite ela encosta no cano e libera. Eles mudaram também um pouco a mecânica da hora que as plug slugs né? Todas as slugs no caso agora vão dormir. Ou seja, logo antes de anoitecer. Que vai ser já já. Elas procuram já uma dessas estruturas referentes ao tipo de slug que ela é. Olha lá. Já começou a procurar? Não. Ela tava sugando só. Ela já começa a procurar já pra quando anoitecer. Ela já está próximo da estrutura. Eu acho que talvez o jogo vá crachar. Mas vamos esperar só pra ver. Ó. Na verdade elas já já estavam né? No local onde elas iam encostar. Olha lá como é que funciona. Deixa eu até pausar. Vamos ver quanto é que as slugs aqui estão dando. Elas tem que dar 40 né? Não. Elas estão dando 400 mesmo selvagem. Então mesmo selvagem elas estão dando o máximo que elas dão. Só porque elas estão bem alimentadas. Então não tô vendo muita necessidade não de treinar as plug slugs né? É só alimentar mesmo. E deixar de boa né? E as outras slugs elas soltam o máximo possível né? Que no caso é 1kg né? Pode ver que cada uma aqui tá soltando 1kg. Então essa aqui vai travar ó. Olha lá. Porque essa aqui de trás aqui tá soltando ainda. Tá? Então prioridade mantém né? Então o ideal é que você faça por exemplo isso daqui ó. Vamos dar uma pausa aqui. O ideal é que você faça isso daqui. Então pra você poder remover da melhor maneira possível. Talvez a melhor escolha seja essa daqui ó. Você fazer assim ó. Os pinos puxando e aí cada plug slug que tiver no local ela vai anexar em 1 e aí vai trabalhar com prioridade né? Olha lá ó. Aí toda aquela lá já terminou né? E aí fica 1 de cada pra que uma não fique acumulando o tempo inteiro. Então você pode colocar tubos mais longos né? Mas eu acho que o ideal é dessa forma e com os canos de líquido também. Só que o líquido tem que ver dessa forma aqui. Elas já soltaram tudo então por isso que elas não estão soltando. Então essas são as alterações da plug slug. Inclusive eu não sabia não que a selvagem aqui ia dar... Ela tá feliz tá vendo? Mas o status de felicidade dela não influencia mais na geração. O que influencia é se o estômago dela tá cheio. Estranho é que mesmo ela mostrando 25% do metabolismo. Ela tá produzindo 400 watts. Talvez eles vão mexer nisso tá? Eu acho que eles vão diminuir a quantidade de energia que elas produzem quando estão selvagens. Não tá fazendo muito sentido não. Apesar que tem que ver quanto é que elas vão produzir quando elas estiverem dóceis né? Tá Marcelo e como é que faz pra produzir a do gás e a da água? É bem simples tá? Pra produzir a do gás basta que você deixe... Pra aumentar a chance dela botar o ovo do gás. Basta você deixar ela em gás não respirável né? Deixar ela imersa em gás não respirável. E pra você produzir a esponja basta você deixar ela em líquido. Tá? Bem simples. Conforme elas vão ficando lá dentro vai aumentando a chance de botar o ovo de uma slug diferente. E eles... Agora a plug slug não... Deixa eu colocar ela aqui dentro aqui ó. Vamos ver se eu consigo. Ela não se afoga mais. Vou colocar ela aqui dentro ó lá. Tá vendo? Ela não se afoga mais. É claro porque se ela se afogasse ela não ia conseguir produzir o ovo da de esponja. Né? Então essas são as alterações na plug slug. Bom então galera. Basicamente o que tem de novidade é isso. E que eu acho que vale a pena ser comentado até o momento. Tá? Só tem mais um pequeno detalhe aqui que eu achei muito importante que eles fizeram. Que eu ainda não sei se ainda realmente funciona. Mas parece que sim pelo visto. É que agora a estação de escovação conforme o duplicante vai escovando. As criaturas vão fazendo uma fila pra ser escovada próximo. Olha lá. Tá vendo? Ela tá aguardando pra ser escovada. Aí. Claro que crashou. Né? É claro que crashou. Mas as criaturas agora elas tão fazendo uma fila. É... Pra... Pra... Não são os mods tá? Antes que alguém venha nos... É claro que tá com os mods. Não. Não são os mods tá? Eu já desativei os mods e tá crashando mesmo toda hora independente. É do nada simplesmente crasha. Tá? Mas de qualquer forma parece que agora as criaturas vão fazer uma fila. Isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito na parte de criação. Né? Porque antigamente o duplicante ia ficar esperando a criatura vir de lá do outro lado da sala. Aí você tinha que fazer um esqueminha pra deixar a sala pequenininha. Pra as criaturas não poderem se movimentar muito. Parece que isso foi resolvido. Né? Vamos ver. Mas é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vamos esperar aí as próximas atualizações. Vamos esperar mais traços de história, né? Pra ver o que acontece. Né? Vamos lá. Vamos ver. Parece interessante. Mas tem que ver jogando pra ver como é que isso vai ser aplicado. Né? A gente se vê numa próxima atualização. Valeu. Falou. Amém. Tchau, tchau. Música Tchau. Tchau. E aí